Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional a promotora de justiça, Alana Gabriela Bruni e Simone, para falar sobre o projeto Vó Cidadã. Olá, doutora, obrigado pela sua presença aqui no JR. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. Agradeço o convite. É uma forma da gente poder divulgar, então, o projeto Vó Cidadã. Esse projeto iniciou na comarca de Rio do Oeste? Isso. É um projeto piloto, feito pelo Ministério Público de Santa Catarina, na região de Rio do Oeste, Laurentino, uma vez que a gente pretende ouvir a população acerca das políticas públicas que têm sido implementadas pelo município, em especial na área da saúde, da assistência social, da educação, do atendimento ao idoso. Então, é um termômetro acerca dessas políticas públicas que vêm sendo implementadas na cidade. De onde é que surgiu a ideia para esse projeto? A idealização do projeto Vó Cidadã surgiu de algumas denúncias que o Ministério Público estava recebendo acerca da má prestação do serviço na área da saúde. Paralelamente, pôde-se verificar que o cidadão rio-oestense e laurentinense entendiam que era muito burocrático estar procurando o Ministério Público ou a ouvidoria para realizar algumas reclamações. Então, a idealização do projeto foi justamente na tendência de aproximar, utilizando-se da tecnologia, o Ministério Público da comunidade local. Doutora, ele iniciou em fevereiro deste ano? Isso. O início foi em fevereiro deste ano. Atualmente, o projeto abrange os municípios de Rio do Oeste e Laurentino e a tendência é que a gente possa replicar por todo o estado de Santa Catarina. Como é que a comunidade pode participar? O projeto é bem singelo. Hoje, atualmente, estão pregados nas entradas de postos de saúde do município de Rio do Oeste e também no Lar dos Idosos, em Rio do Oeste, cartazes em que há um QR Code e que basta o cidadão aproximar o seu celular, registrar esse QR Code, acessa um formulário com cinco perguntas simples que ele pode responder acerca de como foi o atendimento na área da saúde, quem prestou o atendimento, o tempo de duração e pode colocar também algumas observações que entenda pertinente relacionados à prestação de serviço. Do mesmo modo, no Instituto Luiz Bertoli, que é o Lar dos Idosos de Rio do Oeste, há também esse preenchimento de forma bem simples acerca de como é avaliado todo o atendimento prestado aos idosos. Foram muitas reclamações até agora, doutora? Marcelo, a gente já recebeu mais de 50 respostas quanto aos formulários e a tendência é que com a divulgação do projeto, essas respostas aumentem e que a gente possa, de fato, estar avaliando o serviço de saúde e o serviço de atendimento ao idoso e possa tomar algumas medidas, sejam elas preventivas ou repressivas, quanto a estes serviços prestados. Ou seja, depois o IMP pode mandar uma recomendação ao município? A ideia inicial, Marcelo, é que com as respostas desses formulários, o Ministério Público instaure uma notícia, de fato, para apurar realmente o serviço que tem sido prestado e, se entender pertinente, pode tentar entrar em tratativas com o Poder Público Municipal de Rio do Oeste ou Laurentino e aí estar realizando recomendações, pedindo recomendações ou realizando termos de ajustamento de conduta. Esse projeto é muito importante para poder ouvir a comunidade sobre o serviço público que é oferecido para ela. Esse projeto, ele pode ser expandido para outras comarcas? Com certeza, Marcelo. É a nossa ideia de estar replicando ele para todo o Estado de Santa Catarina e, em especial, para estar garantindo o bem-estar dessas políticas públicas para o cidadão. É uma forma do cidadão estar auxiliando o Ministério Público nessa fiscalização. Doutora, além das reclamações, pode ter elogios? Com certeza, Marcelo. Inclusive, é para isso que o formulário também serve. Para a gente ter conhecimento acerca daqueles serviços que estão sendo bem prestados e que possamos também dar um retorno à própria URB. Então, é muito fácil, né, doutora? É só pegar o celular, escanear o QR Code e responder as cinco perguntas. Isso mesmo, Marcelo. É bem simples. Qualquer um que tiver um celular na sua mão pode estar acessando em frente aos postos de saúde de Rio do Oeste ou, então, no Instituto do Lar Luiz Bertoli para estar respondendo os questionamentos. Posteriormente, se entendermos necessário, também passaremos ao município de Laurentino. Parabéns, doutora. O projeto é sensacional. Muito bacana a comunidade poder participar e dar a sua opinião sobre os serviços públicos que são tão importantes para a nossa comunidade. Parabéns pelo projeto. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite mais uma vez. E espero que a população possa nos auxiliar nessa fiscalização. Boa semana. Obrigada.